Esse é meu dia Eu sou o mágico Miguel Pinheiro de Portugal E sou gente carioca Esse é meu dia Tenho um convite muito especial para fazer para vocês Dia 29 de novembro, às 20h, no Espaço Cultural Gente Carioca Aqui, na Visconde Perajá, 8h30, dia especial da consciência negra, gente Estará presente grandes personalidades do país Inclusive, homenageado, o talk show, é com o diretor dos sindicatos artistas Jorge Cotinho, esse excelente ator que vai nos falar tudo É um homem politizado, um homem atual Dia 29 de novembro, aqui, na Super Vídeo Espaço Cultural Gente Carioca Pirajá, 8h30 Esse é meu dia A imagem é muito importante Ficar bonito, rejuvenescido, é tão importante Ela está começando com os pincéis para passar nos nossos rostinhos Porque o rosto precisa de uma correção, às vezes Eu uso natural, mas ela acha que tem que botar uma coisinha O nome dela, Carolina Estrela Para você se tornar uma estrela É com você, Fernando Resch Gente Carioca se preocupa com a beleza da pele, do cabelo, da nossa imagem Então trouxemos Carolina Estrela, que é o nome dela mesmo É uma maquiadora que sabe tudo sobre make-up Verão vem aí O que você diria para os nossos telespectadores? Verão muito flúor, muita cor Ousai demais Boca vermelha Vários delineados Verão a gente pode tudo Cor e mais cores Está vindo com tudo agora Você é muito jovem Você sempre se preocupou com lance de pele Desde que pequenininha Pegava o sapato alto da mãe Pegava o batom da mãe, tinha essas coisas? Sempre Sempre O batom da minha mãe tinha que ter na minha bolsa Levava escondido Tinha que ter o batom da minha mãe Mas assim, foi passando a adolescência Eu não me interessava muito não Só quando eu comecei a crescer mesmo Eu comecei a gostar mesmo de me cuidar De me preocupar E aí eu decidi que era isso que eu queria mesmo para a minha vida E agora você está fazendo cursos mais especializados Porque você quer entrar no cinema, né? Fiquei sabendo Com certeza Eu quero entrar na área do cinema Fazer caracterização Que é a parte que eu mais gosto De estúdio, filmagem Tem que estudar muito a figura da pessoa, né? E os personagens antigos tem que estudar, né? Com certeza Tem que saber como que era cinema antigamente Hoje em dia Poder saber direitinho como é que é Para poder hoje em dia saber Como é que são as novas tendências também no cinema A pessoa quando envelhece Pode se carregar na maquiagem Fica mais pesada É pior, não é isso? Com certeza Quanto mais a pessoa tem uma idade Uma pele madura, que nem a gente fala Tem que ser menos carregada Mais leve, mais natural Para não ficar muito pesado E não parecer que está demais, né? O rosto Você que trabalha com a imagem, com o rosto Cirurgia plástica Você é contra, a favor? Botox? O que você acha? Eu acho que eu sou contra Assim, se uma pessoa faz para os outros Se você faz para se sentir bem Eu sou de acordo Acho que se a pessoa se sentir bem Ela deve fazer o que acha melhor, assim Não pode mudar de imagem Não, eu acho que A pessoa tem que se sentir bem mesmo Sem se importar com os outros, assim Mas eu acho que o que é demais Acho que não fica muito legal, assim Agora, por exemplo, você está usando Acho que lilás, né? Uma sombra, parece Isso Essa é a tendência para o verão, essas cores, assim Também Assim, eu gosto de usar também agora Mais, puxado mais para o preto Para o escuro Mais para a noite mesmo Mas, assim, o verão a gente pode usar Abusar até no dia, na noite Coro, quanto quiser Agora, por exemplo Homem que se maquia O que você acha disso? Hoje em dia, acho que Qualquer, acho que idade também Tipo, acho que não tem Qualquer pessoa hoje em dia faz Eu acho que não Tira olheiras, né? Isso Corretivo Tem algumas marcas Alguma marca de acne Então a gente corrige Faz algumas coisinhas bem de leve Para não parecer, né? Que a pessoa está super maquiada Porque não fica legal Agora, o pescoço denuncia muito, né? Você sabe que o pescoço Porque a pele é uma história O pescoço é outra Então, você vê que Isso denuncia, né? E a mão também Quando a mão vai lá Com certeza A gente vê em televisão A gente vê colegas nossos Mas é um descuido, né? É, com certeza E também tem muita gente Tem que corrigir mesmo Tem papada Então a gente usa efeitos De luz e sombra Para fazer umas correções Isso é muito bom Para quem gosta de trabalhar em TV Em cinema, teatro Essas coisas É muito bom corrigir Esses defeitinhos Que incomodam as pessoas Eu tenho fotos de caracterização minha Foram feitas Em uma grande emissora de televisão E não parece eu Então, é outra pessoa Eu tenho a Brian Lincoln Eu tenho uma velha Uma velha mesmo Aí, foi feito Tipo papel machê na época Não sei É um papel que é grudado, né? Com água Impressionante Vira uma outra pessoa É outra pessoa E eu acho que é isso que me encanta É isso que você gosta É Caracterização de maquiagem É mudar completamente a pessoa Assim, você chegar de um jeito E sair de outro A pessoa nem saber quem você é Assim E é isso que eu gosto mais É de mudar completamente Para você, uma moça Outro dia eu estive Uma festa De pessoas mais jovens E As meninas de 14 Parecem 20 já, né? Devido a roupa Né? Negócio de periguete Salto muito alto E a cara muito maquiada É Você gosta de uma moça jovem Tão maquiada assim? Precisa? Não Eu acho que tudo tem seu tempo Acho que não precisa disso De verdade, assim Eu tive uma fase minha Perua Meus 12 anos Que eu queria ir para a escola De sombra Mas eu acho que assim Não tem necessidade, sabe? Tudo é super natural o teu rosto É Dá uma aproximadinha, Priscila Olha só Olha que rosto lindo Eu não sei a sua idade Mas você é muito jovem E não precisa de maquiagem Eu tenho 19 anos Pode falar Tem 19 anos Ela falou 19 anos Olha que rosto lindo Tá maquiada Eu sei que tá Tô 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 muito perto de você Tô Mas Leve, não tá leve? Aham Tá super tranquilo Até porque O piercing é quase imperceptível É É bem delicadinho Tem um piercingzinho aqui Tem um piercingzinho Pra você ficar bem Na sua idade Uma coisa leve e suave É bem delicado Eu gosto Como eu gosto Vou usar mais na maquiagem Deixar o piercingzinho Mais delicadinho aqui É melhor Gente Carioca dá sorte Pra quem vem aqui Temos cantoras jovens Que vem aqui Se dão muito bem E você com uma nova maquiadora Eu acho A câmera tá aberta pra você O programa tá aberto Gente Carioca Que você tenha muito sucesso Na sua carreira Trazemos grandes ícones Da música popular brasileira Do teatro brasileiro Da televisão E trazemos gente jovem Começando Isso é muito importante Sucesso Quer dar um telefone de contato Ou a internet Como você quiser Então Agora eu comecei a escrever Com uma coluna Pro site Riopopweb.com Eu tô com uma coluna lá Profissão maquiadora É o nome Então toda semana Eu tô atualizando Mostrando dicas Passo a passo de maquiagem Quem quiser também Me enviar Dicas Sugestão É só mandar Carolina Arroba Riopopweb.com Quem quiser Encontrar em contato comigo E meu telefone De contato também É 21 7700 9279 A hora que quiser Também pode me ligar Entrar em contato comigo Só pra maquiagem A gente quer A moça é linda Isso Obrigada Tá casada Noiva solteira Namorando Isso quer dizer Não liguem Só pra trabalho Isso Olha obrigado Um beijinho Pois é Nossa querida amiga É gente carioca É isso aí Fernando Resch Quinta-feira Meia-noite A gente tá com você Gente carioca Invadindo a sua casa Com maior amor Fazendo um programa Pra você E agora Sem eles Não podemos viver Imprescindíveis Pra respirar Pra comprar O pão de cada dia Os nossos Comerciais A minha professora Falou que eu desafinei Será que eu desafinei, Jane? Esse é meu guinho Supervideoprodutora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 свидetelo Tchau.